Maior compartilhamento de informações com o serviço de inteligência e mais horas de trabalho para os agentes. Dessa forma, a Polícia Civil conseguiu colocar em prática a Operação Queres, com um conjunto de ações para combater os homicídios em Goiás. Foi feito um estudo para questões pontuais no Estado relacionadas a crime de homicídios. Identificamos em algumas regiões que necessitava de uma atenção especial. Essa atenção especial foi dada nessas regiões, mas de toda forma, a Polícia Civil atuou em todo o Estado. Ou seja, tanto a DIH, que é a Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios, quanto os grupos que estão alocados aí no interior e no entorno do Distrito Federal, ficaram empenhados nesse período do dia 17 do mês passado até o dia 21, para a gente estancar um pouco e diminuir os índices de homicídios que já estão em queda. Segundo a Polícia, os municípios onde houve maior aumento nos crimes contra a vida, no comparativo de janeiro a maio deste ano, com o mesmo período de 2023, foram Águas Lindas de Goiás, Cidade de Goiás e Posse. 83% das vítimas eram do sexo masculino, e as armas brancas, como facas, garrafas e pedaços de pau, foram mais utilizadas do que armas de fogo. A maioria dos crimes envolveu o uso de substâncias que causam mudanças na percepção e na forma de agir de uma pessoa. A quantidade é significativa da relação, infelizmente, entre droga e álcool nesses crimes. A maioria foi praticada em discussões banais, se a gente observar aí, 50% quase foi praticada em discussões banais, dentro de residências e ambientes comuns, e outros, que é o crime passional, que é aquele crime de ímpeto, dá uma raiva na pessoa ali e ela acaba cometendo o homicídio. Em pouco mais de um mês, a Operação Queres cumpriu 154 mandados de prisão, 52 mandados de busca e apreensão, e remeteu 184 inquéritos para o Poder Judiciário. A segunda fase da operação já está sendo planejada, e deve ser executada no segundo semestre. O objetivo da polícia é aumentar ainda mais a resolutividade dos homicídios no Estado, que nos primeiros meses deste ano alcançou 91%, 18% a mais que no mesmo período do ano passado. É um número bastante expressivo, isso mostra que a Polícia Civil vem trabalhando com afinco desde sempre, e agora com esse reforço, com os novos policiais que a gente recebeu recentemente, a tendência é subir ainda mais.